O programa terça especial pela TV Alfenas está visitando a cidade de fama e aqui um acontecimento muito interessante. Turma de arquitetura, 20 anos atrás, primeira turma da Unifenas e aqui a Estela Yud que mora na cidade de Alfenas que praticamente ela organizou e fez o contato com todo o pessoal. Estela, pelo visto, pela feição, você está radiante de felicidade. Eu estou extremamente feliz pela presença de todos, pela participação de vocês, pelo apoio da Unifenas, da reitoria da Unifenas, a doutora Maria do Rosário, a Larissa Velano, a Viviane Velano, que são pessoas fantásticas, capacitadas. O professor Edson realmente deve estar orgulhoso desse grande evento nosso aqui, e que nós somos a primeira turma de arquitetura. E eu fiquei sabendo que você vai agora, daqui a pouco, subir presentes da Unifenas para as arquitetas, os arquitetos daquela época. Fez questão de nos presentear com essa grande lembrança que conta a história da universidade, que conta a história do professor Edson e um que é o de melhor afeto, que é o de melhor prestígio para nós, que são os três livros que o professor Edson escreveu. Isso vai ficar guardado com todos, eu tenho certeza, para sempre. É bom lembrar que aqui tem arquiteto do Brasil inteiro. Não sei como a Estela conseguiu, mas, meu Deus, tem gente de ponta a ponta. Doé a pó que eu sou rir. Com certeza, do norte ao sul do país, estão todos aqui presentes para recordar essa estadia e essa estada nossa perfeita, que foi em Alfenas durante o período que fizemos o curso de arquitetura e urbanismo. Enquanto estou conversando com a Estela, está aparecendo o seu vídeo, as pessoas, arquitetos, arquitetos, os convidados aqui no hotel aqui da cidade de fama. Estela, desde quinta-feira, reunidos aqui, acredito que ainda tem muita coisa para conversar. Sim, nunca sobra espaço nem tempo para rever os amigos, para contar as nossas histórias, para contar o nosso presente. E o futuro, a gente, eu tenho certeza, a partir de agora vai ser junto. Agora, me fala uma coisa para mim, Estela. Que saudade você tem daquela época? E outra pergunta, ao mesmo tempo, aonde vocês se reuniam à noite, quando tinha uma folga, um feriado? Aonde os estudantes se reuniam? Gente, todo estudante que se preza se reúne sempre para comemorar, porque são nove matérias que a gente faz, são muitos trabalhos, normalmente a gente dedica muito tempo, mas também a gente se reúne em repúblicas, antes era em repúblicas, era em alguns barzinhos. Hoje em dia, esse pessoal está, assim, muito bem assessorado, porque a UFENAS fornece, hoje em dia, uma noite maravilhosa, com bares perfeitos, com serviços perfeitos, onde todo mundo pode se reunir e festejar. Agora, reverente à profissão de arquiteto, arquiteta, no Brasil, qual é a situação? A situação do Brasil, hoje em dia, se reflete bem como a situação, é uma situação contemporânea e mundial. O arquiteto brasileiro, ele tem muito espaço, o arquiteto brasileiro é, sim, valorizado, a representação, o arquiteto deixou de ser a maquiagem de uma construção, de tudo, ele passou, sim, a ser respeitado pelo conceito, pelo belo que ele torna a natureza. Eu acho que o trabalho de arquiteto é esse, é tornar belo tudo ao seu redor. Que bom, agora vamos acompanhar. A Estela, ela vai fazer aí uma surpresa para o pessoal. Eu acho que eles não estão sabendo. Eles não estão sabendo, eu guardei isso às sete chaves. Você chegou para o fundo aqui, eu vi! Eu cheguei pelo fundo e bem escondido. Então, eu vou mostrar agora esse presente, muito bem colocado. É um presentão em forma de cultura. É um presente maravilhoso que ele engloba tudo, afeto, dedicação, trabalho. E é toda uma história de 40 anos de Unifenas que nós vamos dividir com esse pessoal que há 20 anos não participa e está ausente de nós. E vai ser maravilhoso, 40 anos de Unifenas e 20 anos de arquitetura. Para encerrar esse momento aqui com a Estela, está aparecendo no seu vídeo aí a imagem de quase todos aqui reunidos em fama. E nós estamos registrando justamente no dia 1º de junho. Um mês de junho, uma tarde gostosa! Maravilhosa! Até o sol veio nos prestigiar. Vem, 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 vem. Vem prestigiar. Comeu tudo esse lago maravilhoso, esse jardim e a presença de vocês. Muito obrigada. É, vou agora, vou fragar esse momento que você vai visar o pessoal. Eu te agradeço. Vamos lá! Vamos lá? Vamos lá! A da reitora da Universidade, Maria do Rosário Velano, em nome de Larissa Velano, em nome de Viviane Velano, eu te entrego isso, que é uma lembrança maravilhosa. Nós demoramos 20 anos para encontrar todo mundo. E o que eu tenho a falar é que eu estou muito feliz em todos que vieram. Obrigada! E aqui, Beatriz, da cidade de Poços de Caldas. Beatriz, eu vi agora há pouco, você estava emocionada. Sim, estava sim, porque há 20 anos atrás a gente chegou aqui, né, sem nada, né, sem conhecimento nenhum e de repente a gente encontra com todo mundo, assim, super bem, né, cada um, graças a Deus. E cada um, assim, com a sua atividade, todos com filhos, né, e veio todo mundo, assim, que estava com vontade de encontrar a gente, né. Justamente. Uns não deram, né, para vir por causa de alguns problemas, né, que surgem na vida da gente, mas eu agradeço a Deus, primeiramente, de estar aqui com todo mundo, com saúde e tudo, e... O que mais? Muita felicidade, né? É, só felicidade. Me fala a mesma coisa, Beatriz, você, por exemplo, mora em Poços de Caldas, pertinho de Alfenas, mas 20 anos atrás é muita coisa. De que você tem saudade daquela época, aqui em Alfenas? Você lembra, né, os encontros à noite, logo após a aula, como é que é? Gente, tudo. Tudo marcou? Tudo, sabe? A cidade, os amigos, professores, entendeu? Noites mal dormidas, atrás de projetos, entendeu? Junto, uma festinha ou outra. Então, antes de encerrar, você realmente realizou o teu sonho de ser arquiteta? Sim, realizei o meu sonho de ser arquiteta. Eu acho que feliz de quem veio, infeliz daqueles que não quiseram ser felizes com a nossa felicidade. Eu estou adorando estar aqui, eu acho que isso, para mim, é um momento único da minha vida e vim para aproveitar, desarmado de tudo e de todos. E aqui, Maxwell, você mora aonde, Maxwell? Campinas, há 12 anos. Mas foi mineiro. Mineiro, mas fala para mim, você está exercindo a sua profissão em Campinas? Exerço há 20 anos, desde que eu formei, trabalho só com arquitetura. Eu pergunto a todo mundo aqui, 20 anos, que saudade você tem naquela época que você realmente, quando você vai viajar, ou até mesmo na sua cama, quando você está preparando para dormir, vem na tua mente. É tão engraçado que 20 anos passa tão rápido, que para mim foi ontem. Esses 20 anos de história, eu rever essas pessoas, eu ver alfenas depois de tanto tempo, estão me fazendo um bem para a alma, um bem para o meu ego, um bem para a minha vida, que eu acho que eu precisava dessa recarga para mais 20 anos, entendeu? Então eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, de reencontrar as pessoas que estão aqui. Eu não sei se eu posso dizer, mas eu acredito que, pelo que eu estou vendo aqui, a turma toda, né? Faltaram algumas pessoas, tem outras que tinham compromisso, tem outras pessoas que estão fora viajando, mas agora, depois de 20 anos, eu acho que nós vamos fazer isso com mais frequência, né? É gostoso, não é? Relembrar e viver de novo, não é? É, então vocês começaram reuniões aqui na quinta-feira, hoje é sábado, dia primeiro. Nesses dias, muito papo, muito papo. Muita história, é aquela história, resumir 20 anos em 4 dias. Então, você morou em Alfenas esse tempo todo, o que você achou de diferente de Alfenas agora? Eu acho que para mim mudou totalmente, porque eu vim para Alfenas em 1987, formei em 1982. Então eu acho que mudou muito, Alfenas cresceu muito. Na época que eu vim para cá, tinha acho que dois ou três prédios em Alfenas. Agora tem um monte. Hoje tem um monte, tem um monte de bar, um monte de coisa. Na nossa época tinha também, mas era em menor quantidade. Então, acho que mudou muito. Fama, eu acho que mudou muito, entendeu? Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. E aqui a Bernadette, que mora em Alfenas, e é alfenense, é filha do saudoso José Martins. Sim, sim. Me fala para mim, 20 anos atrás vocês estavam formando, aquela coisa toda. Hoje, essa reunião aqui, deu para colocar o papo indígena? Como é que foi? Foi uma delícia, é bom a gente rever os amigos, né, de 20 anos, mas eu acho que ainda não deu para colocar o papo indígena, não. Porque, na verdade, não dá para a gente conversar com todos, né, aquela tumulta. Converse um pouquinho com um, um pouquinho com outro, mas essa coisa de matar a saudade de todo mundo, acho que ainda não deu, não. Você está exercendo a sua profissão em Alfenas? Estou, eu sou arquiteta, trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, analisando projetos de estabelecimento de saúde. Aí, olha só que coisa interessante, formou na Unifenas, em Alfenas, é alfenense e ganha vida em Alfenas. Agora, eu pergunto uma coisa para você, de que você tem saudade daquela época? Ah, da turma mesmo, do modo que eram as coisas, eu acho que, e da saudade da universidade, dos professores, tudo isso a gente tem saudade. E me fala para mim, ah, eu costumo perguntar para todo mundo aqui, quando, na noite, onde vocês se encontravam aqui em Alfenas? Na praça. Na praça de Silo Vargas? É. Que legal, né? E no Palcos também, na época tinha um Palcos, a gente fazia muita festa lá, nossa turma fazia muita festa. Vamos falar aonde funcionava o Palcos, que hoje é uma farmácia do antigo Sinalfenas. Aliás, o Palcos foi realmente uma casa noturna de referência na cultura da cidade, porque grandes espetáculos passaram por ali. É. E a gente, até nós, a nossa turma de arquitetura, que iniciou, na época, no Palcos, no nosso trote cultural. Foi interessante, porque a sugestão do nosso professor é o Fernando, e a gente fez o primeiro trote cultural, e todo mundo aproveitou demais. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora, todas as coisas que eu penso me parecem iguais. O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. E agora, toda noite, quando deita, é boa noite, querida. Ô, vive! Fala pra mãe, que eu nunca li num livro que o espirro fosse um vírus sem cura. Péssima e entende pelo menos uma vez criatura. Ô, vive! Fala pra mãe! A mãe disse que eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. Ô, ô, ô! A luz do sol me encalmada, então deixa a cortina fechada. Ô, ô, ô! Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer essa equipe fantástica do Hotel Náutico que nos recebeu, dona Terezinha, senhor Osvaldo e o filho Fabrício, que estão totalmente preparados para esse tipo de evento. E eu quero agradecer também ao Fernando Munglioli, dono da revista Projeto Design e Finestra, que nos propiciou para todos os participantes o exemplar da Finestra e da revista Projeto. Muito obrigada a todos vocês que fizeram desse encontro o nosso sucesso. Um beijo a todos! Um beijo a todos!